Marcos faz isso, calma, para, para, aperta E, aí você vai entrar no, no, no inventário, aí você vai em options Eu sou Deus, eu encontrei o sol Para Gisela, hein, para, ó, para, ó, Gisela Aperta E, para Gisela Aperta E, seguinte, você vai ficar aí, na lã, na lã, fica na lã Eu e o Servat, a gente vai começar aqui dentro e do nada a gente vai encontrar o Marcos ali, vai falar Nossa Marcos, você por aqui, eu ando por aqui Opa, e aí pessoal, fériz falando sobre-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr, oi Oi, férris, tudo bem, está cego hoje, cara É, vocês podem ver aqui que hoje eu estou cego, eu tive um problema de visão, por quê? Porque caiu um caminhão de ácido na minha cara Mas, além disso, está tudo bem comigo, com você, Selvide Está tudo bem, sabe, eu, além, além, é claro, do dia-a-dia, né Que eu tenho que enfrentar aquela doença letal que eu não posso contar qual é Ah, é verdade Eu estou bem É, se passaram anos e anos e eu e o Celbit voltamos aqui no Epicraft, mentira, se passaram apenas algumas horas E estamos de volta aqui no Epicraft para fazer mais Epicidades com vocês Então vamos dar uma olhada aqui na nossa fazenda de Metafetapão, Celbit, com licença Eu quero vir dar uma olhada nela aqui Ué, peraí, o Celbit, você convidou esse policial aqui pra cá? Acho que eles descobriram, acho que eles descobriram as operações Metafetapão, esconde, esconde Metafetapão Ovelhinha, ovelhinha sozinha, sozinha, coitada, ovelhinha, tá morrendo Para, ovelhinha morrendo não Mata O que você quer aqui? Não, tira essa espada Peraí, calma, 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 tive uma ideia Calma, 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 calma Eu acho que é o Mark Zero, vira pra cá Senhor oficial da lei Você é o Mark Zero? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Por um segundo eu achava que era o Mark Zero, mas eu acho que na verdade é uma ovelha Peraí, vou dar trigo pra essa ovelhinha nova aqui, que eu não conheço ela ainda Qual é a sua ovelhinha? Eu não gosto de sovelha Meu Deus Foi assim que o Mark Zero encontrou Jesus Cristo, Nosso Senhor E reencarnou num corpo humano E reencarnou num soldado Oi, Marques Soldado, não era um policial Eu sou soldado do Mark Zero, Moura Wagner Tudo bom, Mark Zero, tudo bem? Tá bom, calma Calma, calma Corre aqui Dá-me em baixo, dá-me em baixo Seguinte, hoje estamos aqui Eu, Celbit e Marques O Marques por quê? Por que que o Marques tá aqui? O Marques não cala a boca O Marques ele tá aqui Você olha para a casa E vê o nome dela e você entende tudo Exatamente, a casa dos BBKs E por quê? Porque o Marques ele completa os BBKs Exatamente É sério que a casa dos BBKs? Exatamente É a casa dos BBKs Ele completa Então como a gente já tinha dito A gente pretende chamar alguns convidados aqui Na verdade não sei se a gente já tinha dito isso Acho que já Acho que já Acho que já A gente pretende chamar alguns convidados aqui E o primeiro honroso convidado é o Marques Underline Zero Productions NNF E aí Marques, tudo bom? Sim Eu tô bem Eu tô dando uma olhadinha na casa E parece que vocês estão fazendo um trabalho de merda na casa né? Ah é? Muito obrigado Muito obrigado Assim, eu fico muito feliz por isso Tá bem ruim mesmo Mas você foi convidado aqui Então você vai receber o armamento de chimbas Meu Deus eu ganho o item Eu ganho o item Eu ganho o item Eu ganho o item Ó É o seu primeiro item Vai ser tudo devolvido depois É claro que tu vai deixar nas mãos de você Esse daí é o seu primeiro item Célbit Procura algum lixo aí pra dar pra ele Ó claro aqui ó Marques Aqui o item mais precioso Ó Peitoral Aqui é o item mais precioso É Coloca esse caralho aí na sua cabeça Bota esse daqui no seu pé Caralho na cabeça Caralho na cabeça Olha lá Ali ó Tá ali no seu pé No seu pé O Célbit pegou Célbit dá pra ele Toma essa bota super resistente aí Que tem muita usurabilidade Super resistente Meu Deus eu não tenho nada Alguém dá um soco pra aquela bota Calma 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 Falta Calma ali Vai bate Calma Último equipamento Último equipamento Ó Quebrou 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 Eu tô sem bota Pega o último equipamento Pronto Marques está armado e pronto para a guerra Pera aí o último equipamento foi ele né Afinal ele é um policial né Foi Afinal Marques é um policial muito bem armado Eu me disfarço Eu me disfarço O que a gente vai fazer hoje Célbit Você que decide Você que é o dono do canal agora Então Eu sou o dono do seu canal agora Exato Eu estou analisando aqui A gente tem muito Eu acho Eu acho que eu já sei Já sei Já sei A gente tem que mostrar pro Marques A gente tem que apresentar pro Marques o mundo Marques vem cá Marques Marques Queremos compartilhar toda a nossa aventura E toda a nossa felicidade nesse mundo Vem cá Marques me segue Eu estou muito triste agora porque eu não estou usando a texture pack do Célbit Aqui Aqui ó Aqui ó Marques Vem cá Eu estou usando a texture pack do Célbit? Eu não estou Eu estou Ó Me segue Me segue A lua é normal nessa texture pack A lua é normal Ó Primeiro de tudo essa é a casa dos babacas É onde tudo acontece Phoenix me promete uma coisa Hã? Você nunca Em toda a série da Epicraft Vai tirar essa lua daqui Porque ela representa eu E quem eu sou e o que eu sou Tá bom É uma boa ideia Se um Creeper tirar não é culpa nossa A gente bota de novo Não Não Você coloca de volta como se fosse perfeito Vem cá Marques me segue Vou te mostrar Vou te levar a coisa Vem pro Célbit Vem pro Célbit Vem pro Célbit Eu vou te levar a coisa mais legal desse mundo Ah não A montanha de Cumba A montanha de Cumba Vem cá Marques Eu vou me fuder Não vai Fica tranquilo O pior já aconteceu Estou ferradinho Olha Estou subindo A montanha de Cumba é logo ali ó Aqui a montanha de Cumba Como você pode ver aqui ó Por exemplo Se você clicar com o botão direito Você pode ver isso no seu chat O que acontece Muitas aventuras foram passadas na montanha de Cumba Eu e o Célbit Morremos de várias vezes aqui Sim Na nossa primeira noite juntos Foi uma noite muito louca Ah que linda Vou mostrar pra vocês aqui Vem cá ver Marques a noite Só deixa eu matar Tem uma torre ali Quanto bicho Quanto bicho Mata Fênix Mata Me help Você tem espada Guipa Morreu Morreu Ali é uma torre Vai ser explorada no futuro Os esqueletos estão brincando ali Fazendo a dança dos esqueletos Ah mas é do mapa mesmo aquilo? É uma torre do mapa Vou pra ela agora Eu não quero muito ver Não 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 O Marques O Marques vai ver Ó Aqui ó Não Meu Deus O que está acontecendo? O esqueleto me atirou flecha Quase que... Meu Deus, socorro Onde está o Marques? Eu estou preso Eu estou aqui na bordinha do mundo Marques, usa a lã que eu te dei pra subir Usa a lã que eu te dei Usa a lã A lã que eu te dei foi útil É pra subir Eu vou gastar lã Não quero gastar lã Isso Isso, pronto ó Bem estou vivo Aqui é a montanha de Cumba Eu e o Célbit nos... Como é que se diz Célbit Nós ficamos dentro dessa caverna aqui ó Venha ver Marques Nos abrigamos Nos abrigamos Dentro dessa mini caverna aqui Você vê que as condições de vida nossas eram mínimas É Eu me... Nossa que saudade Já estou lembrando Nós sobrevivemos uma noite toda aqui Que foi muito louco Porque a gente não tinha como sobreviver Era só... Era isso ou era a morte? Então nós escolhemos a morte Várias vezes Entendi Várias vezes escolhemos a morte Mas aí uma hora a gente viu que não era mais o correto E a gente escolheu a vida Então você morre e fica uma covinha então É isso? Meu Deus Ó, ali temos Valkyrias É melhor a gente evitar elas Porque a gente nunca consegue matar elas Não, aquelas vezes são as banxias As Valkyrias são piores ainda Ah é, as Valkyrias são as piores, cara Nossa, pera aí Não passa... Não... São duas Elas são amigas Pera aí, Fênix, vamo lá ver, vamo ver Vamo ver Vai lá, Marques Vai lá, Marques Testa elas Marques Testa elas pra gente, vai Pode ir, pode ficar tranquilo Me dá uma coisa só pra... Tá, eu vou Ó, tô, tô, pra você ter coragem aí do seu lado Tá de você Isso, vai lá Vai lá nelas Agora sim, vai lá Vai com o coutro, olha ele com o coutro Vai, 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 vai Marques Vai lá Tô esperando Pode ir, pode ir com tudo Eu tenho que bater muito Você não perde Você não perde vida Se você morrer você não perde os itens A gente dá TP aí você volta pra cá e você tenta mais uma vez Vai lá Mas é parte da honra Eu vou morrer Ai meu Deus Vai Marques Vira e bate Sai, eu não consigo vir pra trás Vira e bate Vira e bate Vira e bate A outra A outra Não, 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 não Corre pra direita, direita Marques, direita Creeper, céu e de percurso Me controla Pronto Vai Marques Vira pra trás Vira pra trás que ela não tá mais atrás de você Pode virar Vai, bate Não, 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 não Vai, bate, bate nela Você não tem mais escapador Ai Selvitt me ajuda, Selvitt me ajuda, Selvitt me ajuda Ah não, é de boa, é de boa Ela morre, ela morre Ela morre aqui Ela morre aqui e hoje Aqui e hoje Morreu Ela dropa, ela dropa o que isso aqui? Ela é uma esmeralda chard Marques Barra TP Marques zero Phoenix BR Pronto Marques zero Oi Seja bem vindo a sua morte Socorro Estou ajudando o Selvitt aqui a matar uma alquia Calma, calma, não, 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 não Vá dia Matei Matou mesmo Caraca, o Marques matou Uh Então Marques, pode dar TV pra mim Selvitt Agora a parte mais legal Marques, vem pra cá Aqui Depois da montanha de Kumba é onde nós nascemos no mapa Que foi neste local Você tá vendo, você pode ver ali embaixo que tem uma casa muito feia Aquela casa é a casa do senhor monstro Monstro A gente matou o senhor monstro no primeiro episódio E a gente não quis matar o senhor monstro O senhor xinga, como disse o Selvitt Gingas Ginchas O senhor Ginchas E aí, o que aconteceu? A gente viu que dentro da casa dele tinha uns monstros também, os filhinhos dele A gente trancou a porta com terra E fugimos Não, eles não tão mais lá, eles escaparam e tentaram matar a gente numa outra noite Mas a gente matou eles no final Ah, ficou tão emoção em um dia só? Não, foi em vários dias na verdade Aqui temos um endermen, deixa eu matar ele porque eu não gosto de endermens Você vai morrer de novo Não vou morrer, você acha que eu morro? Ele teleportou Olha, foi quando você Eu sou um guerreiro consolado Eu sou um guerreiro consolado É esse que eu sou Na verdade o começo da nossa aventura ficou na verdade Os pais deles, né? É, os pais dos bichinhos Que é um bicho enorme Que é o Chimbus É um golem enorme Chimbus não É o Ginchas Ginchas é o nome dele Ginchas Agora a parte mais legal Marques É tudo a parte mais legal, tá ligado? Agora a parte mais legal Marques Vem cá Ah, eu vou mostrar até pro Celbit Celbit, eu vou te mostrar onde é a árvore sagrada de Cabendo Que o Celbit não viu a árvore sagrada de Cabendo Ah, eu vi no vídeo só Ah, é No vídeo o Celbit viu Foi uma árvore do tamanho de Cabendo que eu destruí ela E aí ela virou a árvore sagrada de Cabendo Mas espera, qual o tamanho de Cabendo? É muito grande Ela é muito longe Como você sabe, o nome Cabendo Sabe quando a gente fala Cabe? Então, a gente fala cabe por causa Em homenagem ao Cabendo Que era um grande deus muito grande E aí a gente sempre fala cabe em homenagem a ele Pra ver se cabe alguma coisa em algum lugar, entendeu? Por isso Cabendo Professor, eu não me disse isso na escola de português Então, porque ela é idiota Agora vem cá Na escola de português Ó, aqui a gente não vai até a árvore de Cabendo Porque ela já se foi É apenas um local Eu já destruí ela Aqui é o Expresso Calimbus Não, aqui é o Expresso Calimbus O Expresso Calimbus é um túnel cavado por mim Fênix, muito obrigado Tá escuro É... E esse... Tá escuro, Fênix Ele dá direto em Calimbus Calimbus que é um terreno desconhecido ainda pelo homem Não é mesmo, Celbit? Que nós estamos lá Exato Ao explorar ainda Explorando Meu Deus, tá muito escuro Sobe aqui, Marcas Aqui ó Desce aqui, na verdade E aqui ó Eu vou te mostrar uma coisa bem legal Você pode subir aqui Com calma Bastante calma Não, aqui Marcas Sobe Eu tô... Eu tô muito escuro Faz o seguinte Ó, sobe, sobe Aí você vai entrar aqui ó Pode andar reto e vem até aqui Onde eu tô Anda reto Isso Pronto, agora a gente é só sair Tem que se divertir, Celbit Marcos Ai, 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 Celbit Socorro, Celbit 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 Celbit, Calimbus Eu tô indo pra Calimbus Vem pra Calimbus Vem pra Calimbus Marques, vem pra Calimbus também Calimbus é pra cá, Marques Eu fui agora com o Fênix e morri Ó, o que aconteceu? O Marques pisou na trap e aí ele levou dano Aí ele pisou de novo, aí ele morreu Ele pisou duas vezes Ele foi e voltou Eu não sabia que existia trap Marques, você tá com seus itens aí? Tô, todos Porque dropou alguns aqui Peguei Uma picareta de ferro Calma Marques, Celbit Celbit Tô chegando Tô chegando Eu tô aqui nos Edermans Aqui, Calimbus Então, eu já saí dele Já passei reto por eles Aqui dentro, Celbit Aqui dentro que ele tá A Black não Dá pra vir por aqui ó Ele tá dentro da casa de madeira, não é o Fênix? Casa de madeira Dá pra vir aqui ó Olha Filho da puta, roubou uma espada de diamante Um lanterna verde? Eu quero vocês Socorro Ajuda o Celbit, ajuda o Celbit, Marques Ajuda o Celbit Ah, ele sumiu Celbit, ajuda o Marques Não, ele quebrou uma espada de diamante Ah, não, tá aqui Ah, tá, que susto Tá, eu caio nos Slenders lá? Não, calma Ó, Celbit, guia ele Eu estou lá onde a gente matou os gatos Caramba, Celbit, tá aqui numa paz agora Nem parece que a gente passou por aqui Então, então, então vem cá Vem cá, Marques, é pra cá Tô seguindo Morre Morre, capeta Quase cai na lava Ai, meu Deus Tá, eu vou só destruir os últimos túmulos aqui Eu tô louco, o Calimbus Você é o último sabe Ah, é que eu marquei Calimbus Eu marquei Calimbus no lugar errado Aqui, ele se mudou Ah, ele se mudou Pra cá mesmo Caramba Para, esqueleto Não para de spawnar Cada mais que a gente mata, ele spawna mais Pronto Sai de mim Celbit, eu dei uma limpa aqui Tá bem bonito Paquinga Meu Deus, Celbit Celbit encontrou uma coisa muito importante Celbit encontrou uma coisa muito importante Celbit Celbit He, testa Caraca, ele está subindo muita bola de fogo Ele está em Calimbus Ele está em Calimbus, Felix Calma, Celbit, eu preciso da sua ajuda nesse momento Ele c逡 um Calimbus Não Oh não, 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 não Eu estou num lugar muito bom NÃúsica Eu achei uma coisa muito importante, Celbit Celbit, achei uma coisa muito importante Venha comigo Vamos para Calimbus Eu estou logo atrás do Marques Que está logo atrás de você E ai A gente vai num lugar Cara, eu vou guiar vocês, é um lugar muito da hora, tem um monte de baú, eu acho que tem um monte de item legal lá Eu descobri na sorte Não posso pegar tudo pra mim? A gente vai ter que derrotar o lixo aqui embaixo, em Calimbos Vamo, vamo, a gente derrota esse idiota, cadê ele? Cadê esse babaca? Não tá aqui não Vem cá, Selvit, aqui, aqui, Selvit, aqui O caminho mais fácil é por aqui, Selvit, volta, Selvit Não, mas aqui é mais rápido Não, mas você não sabe onde a gente vai, ó, desce aqui E vem pra cá, ó Passa reto aqui, fica tranquilo que não tem mais armadilha Passa correndo por esses bichos, passa correndo Vem até o fundo aqui, na luz Chegou na luz, tô correndo Chegou na luz e a felicidade, felicidade Agora vocês me ajudem a entrar aqui, meu Deus Meu Deus, isso não vai dar certo Você que sai na noite e não anda pelas calçadas por temer a escuridão Não, coração, coração, coração Conseguimos Calma aí Caraca Eu tô levando dano do quê? Nossa Tem um silverfish aqui, bater em mim Cuidado com a TNT Nos fode Nossa, quanta TNT Nossa, quebra tudo porque ela vai... Ah, tem diamante aqui A TNT era pra acionar um alarme Que ia explodir tudo Todos nós Mano, você abre o baú e ele atiria só na TNT É, desgraçado É, desgraçado, né? É, desgraçado Caraca Caraca, Marques Não, me dá isso só pra eu mostrar no vídeo pelo menos Marques Meu Deus Me dá só pra eu mostrar no vídeo Marques Acho que tá, acho que... Acho que tá falando aquele golem lá da... 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 Pode ser Ó, acabou essa parte aqui Caraca, tinha um monte de item bom ali, velho Você viu a espada que Marques Olá pessoas Eu sou o Fênix do Futuro E eu parei a gravação agora Na verdade é a edição que eu estava editando Para avisar vocês de uma coisa muito importante, né? Como vocês viram, nós guerreiros estavam nesta área aqui E descobriram este local fantástico Onde eles coletaram bastante diamantes Mas eles cometeram um erro muito idiota Que foi não ter visto esta coluna de blocos de diamante Cada bloco desses diamantes aí Dá nove diamantes Ou seja, é muito diamante que eles esqueceram de coletar Mas não se preocupem O Fênix do Futuro percebeu isso na edição E já foi coletar esses blocos aí Nossos guerreiros são muito idiotas mesmo Então não precisam nem comentar aí embaixo Pois os blocos já foram comentados Então podem ficar... Os blocos já foram coletados Então podem ficar tranquilos Mas é isso aí Eu só vim aqui mesmo para dizer a falha dos nossos guerreiros E é isso aí Vamos voltar para o passado Meu Deus Atravessa, vai Selvich Atravessa Atravessa com ele Vai Selvich Meu Deus Meu Deus Tem um monte de espada Nossa Sobe, sobe, sobe Ai ai Como é que... Passa por isso daqui Meu Deus Quanto esqueletos? Meu Deus Cristofeira Ah meu Deus Meu Deus do céu Cristofeira Pode vim pra cá Deixa eu ver ela Marcos Só me dá ela para testar Eu já devolvo para você Porque você vai precisar dela na gataia Achei o motor de sword Boa Ai Andy sword Vamos testar num bicho aqui fora Marcos Teste um bicho Mas um bicho que mereça ser morto Ovelha, 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 ovelha Vamos ver, vamos ver quantas Caraca É oito de dano Muito bom, toma Da hora Da hora Vamo lá Não, sai Seu cinco Eu vou dar três em você É pouquinho É porque eu tenho armadura Quantos curações isso? Me tirou dois Selbit, vamo para a torre E terminar o vídeo destruindo a torre com o Marques Zero Aquela ali ó Me segue aqui ó Só me seguir Só me seguir Não peraí, na verdade A gente vai entrar na casa A gente vai esperar ficar de dia Porque ai fica melhor pra nossa vida Pronto Selbit, Marques, vamo para a torre Vamo zerar essa torre Vambora, vambora, vai Vamos Vamo lá fazer essa torre Destruir a torre E o Marques Você não sabe como é legal uma aventura numa torre Eu e o Selbit Terminamos duas Terminamos uma de gelo e uma normal Ainda temos ideia Qual foi mais legal, de gelo ou normal? De gelo, né cara Porque de gelo é de gelo Porque é de gelo A gente tem ideia que tenha mais torres, viu Selbit Eu acho que tem algumas torres diferentes Além de gelo e pedra Sim, sim, verdade Deve ter uma torre que é só de fogo Selbit, meus inimigos Meu Deus Meu Deus Meu Deus, Marques Meu Deus É os outros centauros Meu Deus Selbit ajuda a gente, Selbit Eu tô chegando Eu tô chegando Não, eu não quero matar eles Eles são meus amigos Eu odeio eles Morram todos Meu Deus, eu tô com um coração, gente Meu Deus Por que você fez eu fazer isso? Matamos todos os centauros Eu tô com um coração Pronto, vamos para a torre agora Ó, aquela torre ali do lado Essa torre Essa torre Eu vou estar um pouco mais preparado, cara Por que? Olha na minha mão Alguém tem mais roupa pra mim? Você tem uma Draconic? Olha aqui Opa! Isso sim, eu vi vantagem Eu tenho uma aqui também Tosselbit Tosselbit Tá bom Vamos para a torre Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tô com o Selbit Eu não sei Eu segui o Selbit Selbit Selbit, seu menino normal Ali, 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 Selbit A torre que não está de esquerda Ah, tá, tá Vambora Ai, 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 meu Deus Essa aqui dá pra pular pela janela Vamos tentar pegar o baú lá de cima dessa vez, Fenix Vamos tentar não cair da torre Vamos ficar lá no... Meu Deus, esqueleto cheio de ouro, socorro Meu Deus, esqueleto cheio de ouro, socorro Vai, ajuda ele, Selbit Cala a boca, Maric Caraca, te odeio Ajuda ele Af, af, af Fenix Nesta torre, vamos ficar no topo Não vamos descer Vamos, vamos tentar Vai, Selbit A tática é que você destrói os bichos Você, Maric Destrói os bichos Eu destruo os spawners Vai Vamos Próximo andar Nossa, que da hora esse mapa, velho Socorro Calma Próximo andar Partiu Quebrou em um Vai, vai Eita Quebrou dois Aranha Não tem nada nesses baús, cara Nossa, como eu odeio aranha, velho Meu Deus Ah, sempre tem aranha Sempre tem aranha Entra, Selbit Entra, sem medo Meu Deus, você vai aparecer O Selbit caiu Selbit caiu Selbit Caiu lá embaixo Selbit Selbit Maric Pessoal, pera aí Eu tô chegando Cadê você? Eu tô aqui embaixo Pera Tá bom O Marques foi lá na rua pra falar Isso Vamos aguardar o Sel... Calma aí Ó Marques, vê se nessa janela aí tem o Selbit Pera aí, cheguei Oi galera, cheguei Nossa, oi oi Selbit Oi, tudo bom Selbit? Ô, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Pera aí Vamo Vem, entra Avançar timeee Ah, tem muito bicho Nossa, é agora Eita, errei Errei, meu Deus, eu caí Tá chovendo esqueleto, tá chovendo esqueleto Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, tem batendo, meu Deus, ainda bala essa flecha Não, Selbit, você é maluco, você é maluco Eu morri Os caras são idiotas Eu mandei afastar Todo mundo morreu Até o Selbit morreu Não, vocês dois morreram, eu tô vivo Eu fui, eu fui, eu fui afastar e o esqueleto me bateu Marques, volta aqui, volta aqui, não sobe não Marques, volta Espera o Selbit O Selbit, ele está, pimba, pimba Eu tô, eu tô pegando armadura que eu tô saindo Viva lá, vem e dá a luta Ah, esqueleto Phoenix, banteja-se O Marques morreu lá de cima Eu, eu vou tentar subir de novo Eu caí no braco que o Selbit fez O Selbit é um, é um, é um O Selbit? É um bosta Nossa, que saudade É um bosta O Selbit é um bosta Saudade O Selbit é um bosta Marques, Selbit, vamo, vamo, vamo continuar A torre Ai, meu Deus Estamos aqui, batendo esqueletos Vambora, vai, vamo, vamo subir aqui, vai Sem parar, sem parar, meu Deus, cuidado Cuidado, cuidado, que esse andar aqui sofreu perigos Sofreu perigos Meu Deus, eu não consigo... Pode subir Mais um só, mais um Pera aí, Fênix, pera aí, pera aí Esse aqui, ó Não abra o baú, não abra o baú Aliás, não abra o baú ali de cima Porque quando você abre o baú o golem vem Tá, tá, vamo com calma então Sem abrir baú Tá, vamo no próximo então Ai, ai Aranha, sempre aranha nessa droga Caraca, estamos aqui em cima Não abra o baú Não, esse aqui dá pra abrir Esse aqui dá pra abrir, não tem nada Vambora Inútil Meu Deus, tem um bichinho quadrado Matei Calma Ai, ai Nossa, quanta aranha Mata, mata, mata Mata, mata, mata Aranha Por que que tem que ser aranha? Por que que tem que ser aranha? Por que que tem que ser aranha? Quanta aranha, meu Deus Não quero perder o gol, hein Aí Nossa, te amo, Fênix Calma, calma, calma Não vamos subir ainda Ó, Marques, pega os itens que estão aqui dentro e se equipa com eles Ah, que delícia Ah Isso Agora eu sou um soldado da sua Esse aqui, não pode abrir o baú nesse Não pode abrir o baú Tem mais aranha Meu Deus, essa é a torre das aranhas, velho Que raiva Torre das aranhas É, já é a segunda torre das aranhas Não abre, não abre, não abre Não abriu Agora a gente vai subir e é o teto O teto tem o golem, ó Ah, seus desgapendos Era ele, como assim? Destrói ele, vai, vai Não deixa ele te matar, não deixa ele te matar Não deixa ele te matar, Marques Matou já Nossa, o Selbit Selbit O que faremos, Selbit? Nossa, eu tô com muita... Eu vou morrer Eu vou morrer É um desgraçado Dá tempo em mim, dá tempo em mim, rápido Dei Pronto Isso Vamos Eu tenho arco flecha Peraí, é o seguinte, eu tenho arco flecha Tá Vai, vai, vai Meu Deus Caraca Marques Mano, ele deu dois ataques Eu perdi ele inteiro Não pode morrer pra ele que ele recupera a vida Sacou? Você tem que tomar cuidado disso Ah, saquei Saquei Eu vou pra ele, eu te dou minha espada, Phoenix Dá mais dano Calma, não, não, não A minha tá dando dano, bastante Meu, Cristo Vai, 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 vai Vai que eu tô tancando ele, vai Ele explodiu o baú, eu derrubo as coisas Peraí, deixa eu pegar Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar Meu Deus, tô com o coração Desce, desce, desce Vai, eu tô segurando ele Vai Nada, tá quase nada Vai, 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 vai Matou Matamos, matamos, vai Pega os diamantes Pega os diamantes Vai, o de baixo, o de baixo, o de baixo, vai Corre, corre Não, eu ia me matar Nossa, eu tô com o coração em meio, calma Vai, corre, corre que a tua vez explodir Meu Deus Pulei, tô vivo Caraca Caraca Ah, uma banchinha em casa Caraca Olha, eu tô explodindo Ó, tô explodindo agora Não, ela vai explodindo aos poucos, ó lá Ó lá Tá explodindo Tô vendo Lindo Ah, eu fiz um andar ali com vidro, ele vai explodir o andar com vidro, coitado do andar Ó lá, explodindo o andar Sai, mano, tem três banchinhas aqui em casa Não Não, eu já tô indo Meu Deus, que da hora Olha lá Explodiu o andar com vidro Foi muito louco Essa daqui foi boa, porque a gente conseguiu um monte de diamante Acabou Sim Mais uma torre zerada por Fênix e Celbit Dessa vez, marque zero para nos ajudar Pelos babacas Os babacas, exatamente Passar reto pra esses Celbit O capeta tá aqui fora O minotauro, Celbit O minotauro Meu Deus, o minotauro De novo o minotauro Meu Deus do tamanho do bicho Mas é um minotauro enorme, Celbit Eu nunca tinha visto esse Enorme Ah, morri, velho Eu morri pelos minotauros Ah, o nome dele é minotauros, olha Minotauros Não, um é o minotauros O outro é o minotauro Pera aí, vou te mostrar, Celbit Me segue aqui Vem cá comigo Ai meu Deus Ai meu Deus Vem cá, Celbit Me segue Espero que ele ainda esteja lá A noite é muito perigosa nesse jogo, velho A noite é perigosa também é a melhor Cura a Valdora negra Ele dá ele direito Ferenx ali É uma cojectão de Milwaukee É o Dua-Rhan, Dua-Rhan, mata o Dua-Rhan Que que é isso? Dá pro Ganger Ah, mata ele Matou Ó, tem um Luther Não, não, ele vai roubar minha espada Vai roubar minha espada Não deixa, não deixa, não deixa Ele pegou minha espada Devolve aí, olha lá Alguém pegou? Alguém dropou minha espada de diamante Espada de diamante Mano, o Luther é um saco, velho O Luther ele pega sua espada e quebra Não, ah, ele quebrou minha espada de diamante? É tipo, eu acho que... Às vezes ele pega e não dropa quando morre Muito obrigado Filho da puta, muito obrigado, Marcos Você tem uma outra espada aí? Tenho Coraçãozinho, Marcos, muito obrigado Minotauro tá aí, Celbit? Minotauro? Eu tô procurando aqui, não tô vendo nada Foi nesse terreno que a gente encontrou a criatura misteriosa, não é não, Marcos? Ele é muito grande A criatura misteriosa Ele é muito grande mesmo Ele é, ele é um troglodita Um troglodita Nunca vi algo igual Nunca, nunca vi Bom, eu acho que não tem minotauro não aqui, Celbit Acho que o minotauro desse rendeu a supremacia Achei! Celbit aqui Aqui do outro lado, Celbit Volta, volta aqui do outro lado Dois lados, Celbit 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 Aqui explodiu, explodiu Veio, explodiu Tô indo Encontrei o Phoenix Celbit, aqui Aqui, ó Ah, pera, tô correndo aí, tô correndo aí Vem cá Aqui, ó É só seguir reto aqui Que eu vi ele Ali, ó Lá no fundo Olha lá Olha o tamanho dele Meu Deus, ele é muito grande, gente Caraca, eu tô com medo desse bicho Tá chovendo ainda É um clima de guerra Vamos lá Vamos lá, vamos matar esse minotauro Vamos matar o minotauro Vai Vamos matar o minotauro Vamos matar o minotauro Cadê? Cadê ele? Ahhhh Não, esse é um ender golem Ah, esse é um ender golem Dois ender golems? Cadê o minotauro? Ele estava aqui alguns segundos, Marques Você e eu vimos ele Agora mesmo Eu vimos ele Ele tá fugindo da gente e a gente sabe que a gente vai matar ele Ah, vem cá, Celbit, vem cá Aqui, ó Olha o que eu peguei nesse baú Peguei aqui duas coisas boas E eu vou dropar aqui pra nós, ó A primeira é a poção de XP, ó Aqui, ó Ah, boa Olha só que poção Muito louca Pronto, agora cadê o ender golem Ali Aquela torre diferente Olha lá É verdade Nossa, vamos lá ver Cadê o minotauro? Minotauro 2 e o minotauro Nossa, eu queria muito matar ele Ah, Celbit Olha o acampamento, Celbit Que que é isso? Celbit Meu Deus Tem um homem Tem um homem aqui correndo Deixa eu matar ele É o acampamenteiro Morre, acampamenteiro Morre Eu tô vendo ele É o camper É o camper Eu matei o camper Foi um erro matar o camper? Eu não sei Eu desci muito aquele, muito aquele Irritante Dá pra dormir nesse acampamento? Dá Dá não Mas tem que matar os monstros Será mesmo? Ah, da mesa Todo mundo dorme Vamos lá, galera É nóis É nóis É nóis Caraca, ele vai ficar de dia Todo mundo deitou? Todo mundo deitado? Ficou de dia Meu Deus Caraca O que aconteceu nessa madrugada? Vocês aí comentem Vou tirar a chuva porque eu não aguento mais essa chuva Caraca, que noite maluca gente Eu, o Marques e o Fênix numa cabana a noite inteira Eu quero que vocês comentem Numa cabana Numa cabana Uma cabana que não cabe nem uma pessoa Tinha nós três Comentem aí pra qual dimensão a gente foi Pra que dragões a gente enfrentou Vocês podem comentar tudo Eu só vou observar essa caverna Ah, olha essa torre é a torre escura, Selby Tinha tudo escuro lá dentro A gente precisa vir com tocha nela Eu tenho tocha, vamo ver Pera aí Eu vou entrar já no segundo andar aqui Ah, eu quebrei e ficou claro Interessante Ah, já tem tocha dentro dela Foi besteira minha Ah, é bug? Cadê vocês? Eu estou dentro dela aqui sozinho Claro, sempre tem aranha Olha isso Olha isso, Marques Por que? Meu Deus Meu Deus Eu não entro nem fudei Não Nossa Selby não Selby, Selby Selby, eu vou voltar Eu vou voltar, tchau Eu vou fugir Olha isso, olha isso Com a taranha, com a taranha Meu Deus Meu Deus Calma aí, calma aí, calma Ah, eu botei no equipamento É sério, não É sério O criador desse mod sabe que eu não gosto de aranha e bota de propósito Filho da puta Calma, eu vou só quebrar mais um Tá Os dois primeiros andares dessa bagaça aqui já tá pronta pra nós Meu Deus Ah O cara com arco encantado Fugi Fugi que nem uma menina Bom Eu vou voltar pra casa Porque o vídeo já tá ficando muito longo Selby Nós vamos ter que terminá-lo por aqui Não, e a torre escura A torre escura ficará pro próximo episódio no canal do Selby Tá bom Selby Exatamente Não vamos nem sair desse acabamento aqui Vamos continuar nele Porque aqui a gente já vai direto pra casa Pra... Pra... O lugar a torre do mal A gente vai ter uma parada cardíaca e eu vou morrer aqui Selby vai falecer Mas é isso Caramba, a chuva parou e voltou, é isso mesmo? Chuva Vamo lá Vamo lá com todo o respeito né chuva Com todo o respeito vamo lá Parar ó Tá parando Parou? Ó Agora parou O Marques tá correndo que nem um maluco na torre Bom, mas é isso aí Quem gostou do vídeo, clique em gostei aí embaixo Porque a gente vai ficar sabendo que vocês gostaram do vídeo A fanart desse episódio está aí no vídeo agora Vocês estão vendo quem fez a fanart Muito obrigado Muito obrigado ao feitor da fanart Vocês sempre mandam fanart Muito épicas Muito daora E podem mandar fanart no meu e-mail Aí embaixo Muito obrigado ao Marques por ter participado Marques e seu recado final Do Webcraft Eu tô fazendo um coração pra você Olha um coração Me mata Não Esse é um coração Esse é um coração no mundo do ninguém Porque não sei onde Eu tava tentando É um coração É um coração bonito Marques Parabéns Mas é isso aí Obrigado Selby o que você tem a dizer no final desse episódio Ai ai É o seguinte Meu Deus o que aconteceu Se você gostou desse vídeo É muito importante que você deixe um like Um gostei Ou um joinha Ou um gostei Ou um joinha Como você preferir chamar Pra gente saber que você tá gostando Pode ser um gostei então E é isso aí Exatamente Ou um joinha né E não se esqueça de acompanhar essa série Inclusive na descrição aí vai ter a playlist já Playlist De todos os episódios Caso você tenha perdido algum Claro Então é isso aí A lista de reprodução né Como preferir Então é isso aí Espero que você tenha gostado mesmo Não se esqueça de deixar um like E se inscrever no canal Se ele não for inscrito É claro É isso aí O fênix cego se despede Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo De epicraft Falou Tchau Terminei o coração Meu Deus Meu Deus sem brilho Calma Não é assim que se faz velho na penta pão Desculpa Desculpa Planta tudo de novo Vamo lá Vamo lá Tchau Não é um ae não ae 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 o ae 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 pronto acabou meu bom inimigo selvit agora a gente para de fazer metafetapão só planta só planta o bagulho aqui de novo marcos não é muito legal de falar isso metanfetapão é muito bonito de ouvir metanfetapão metanfetacoxinha metanfetacoxinha metanfetapão